Café da Tarde com Jaércio Carlos Estamos recebendo o meu amigo Nelson Hermógenes Freire, um grande amigo, um líder político, deputado estadual, jornalista e hoje apresentador do programa Ponto de Vista. Ele veio aqui especialmente para a gente tomar um belíssimo café São Brás. Saúde, Nelson. Saúde, Jaércio. Beleza. É um café gostoso e quente só, São Brás. Não tem gente. Amigos, eu queria, geralmente no início do programa, eu faço uma pergunta muito importante. Quem é Nelson Freire? Jaércio, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar você pela inovação. Você é um inovador por essência. Estou muito feliz de estar com você aqui no seu programa. O Nelson Freire é um bocado de coisa. Eu sou geminiano, nasci sob os signos gêmeos e o geminiano faz muita coisa. Sou empresário, fui político, sou político mesmo sem exercer mandato, sou jornalista e sou advogado. Então, são muitas coisas numa pessoa só. E o trabalho que dá. Você é uma enciclopédia? Quase. Mas não, não, não. É porque ao longo dos anos, já são 64 anos, a gente tem que ir aprendendo coisas novas. Eu acho que a cada dia que passa a gente tem a obrigação de aprender coisas novas. É verdade. E essa atividade política você exerceu durante quanto tempo, Nelson? Já é. Eu nasci político. A minha família já era política. Quando eu nasci, meus pais, meu pai já era político. Meu tio, Jessé Freire, senador, também já era político. E foi presidente da Confederação Nacional do Comércio? Foi. Por 13 anos. Por 13 anos. Então, eu quando me entendi de gente, papai já era vereador, estava sendo prefeito naquele momento que eu comecei a entender as coisas. De modo que eu posso dizer que fui filho de prefeito. Filho de prefeito, exatamente. E eu vivia... Você poderia ser um prefeito de Natal. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Então, eu vivi, de fato, a questão da política. Com um detalhe. Que papai, que o próprio tio Jessé, apesar dele ser muito seco, ele era muito forte, firme nas coisas, muito sério. Papai também. Mas, mesmo assim, eu comecei a perceber que eles lutavam por coisas interessantes. Que eles queriam contribuir pela melhoria econômica do Estado, pela melhor situação das pessoas que moravam no Rio Grande do Norte. E, de modo especial, Natal. Eu vivenciei muitos com o papai. Então, eu sou político desde esse tempo. Agora, com o mandato, a partir de 82. Foram 30 anos de exercício do mandato, um de vereador, cinco de deputados estaduais. Onde pude ser presidente da Assembleia, inclusive, fazendo a reforma administrativa, que até então não havia. Que a base, hoje, do que tem a Assembleia, a base, é fruto daquela reforma que eu fiz em 87. Mas, houve muitas mudanças. Eu quero até crer que, em breve, a Assembleia vai precisar fazer outra reforma. É verdade. E, certamente, vai olhar para trás e vai se espelhar um pouquinho naquela que fizemos em 87. Que foi copiada por todas as Assembleias do Brasil. Então, ela foi realmente muito bacana e deu os seus resultados. Brilhante. Esse relato, realmente, é muito importante. E o teu lado empresarial, meu amigo? Como é que veio? Como é que surgiu isso? Eu também sou economista. Eu fiz economia. Fiquei muito antenado na microeconomia, na questão do empresário. E a família era política e era empresária também. Tem lojas, deve ter lojas, né? Nós chegamos, o nosso grupo chegou a ter 13 empresas, dentre as quais a maior revendedora Ford do Brasil, a segunda maior revendedora Volkswagen do país, que era aqui em Natal, a distributora da Tomal do Ceridó. E eu, meu pai, meu irmão, o saudoso Jessézinho, nós participávamos dessas empresas todas, de modo que, desde essa época, que, de fato, o lado empresarial existiu. E até hoje eu tenho as minhas empresas. Eu trabalho hoje em empresas, inclusive, empresas na área de comunicação, como você falou no início. Mas eu também tenho escritórios que cuidam disso. Aqueles seus escritórios ali é uma fundação, né, Nelson? Nós temos o Instituto. O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social, o INSS. Esse Instituto atua em várias áreas, inclusive na qualificação profissional. Tem que se lembrar que o economista está presente, né? Ultimamente é que o jornalista passou a ter mais proeminência, como no passado era político. Eu era empresário e era político, mas era mais político. Eu, hoje, continuo economista, também advogado, mas o jornalismo passou a exercer uma preponderância. Agora eu quero saber o seguinte, que ideia é essa de ser músico, poeta? Você é uma apaixonada pela vida, né? Eu sei que você toca violão muito bem, viu? Eu já vi você tocando violão, cantando. E como é que você deu isso? Essa parte, isso é de nascença. É. Você falou do meu nome inicialmente, Nelson Hermógenes. Ele vai se esquecer. Porque pouca gente fala da Hermógenes. É verdade, mas você se esqueceu de um outro sobrenome que é do Ceridó, é Medeiros. A minha família materna é oriunda, no passado, muito patrasmente, de Jardim do Ceridó. E o Ceridó é um celeiro de poetas, de músicos. E essa veia poética de música, eu certamente devo à família da minha mãe. Você tem livro de poesia já publicado? Tem. Eu já fiz, eu tenho hoje três livros publicados. Um sobre a economia, que por sinal, serviu de base para muitos livros escritos nos Estados Unidos, escritos por brasilianistas, que eles chamam, sobre a economia do Nordeste. Eu tenho essa grande alegria. Você não chegou a passar pela Sudene, não, né? Não, não cheguei a passar pela Sudene. Mas esse livro que eu fiz falava muito de Sudene naquela época. Foi o primeiro livro que eu fiz. Depois, eu fiz uma coletânea, eu tenho um composto de trezentas músicas. Obviamente, são trezentas poesias musicais. Então, eu reuni num livro, cem das melhores, divididas por segmento, músicas de amor, poesias de amor, poesias que retratavam a realidade do Estado. E esse foi o segundo livro, Som das Palavras. E, por último, as vivências da política, depois que eu deixei de ser adaptado, me aposentei, eu escrevi um livro, quem souber que conte outras, com causos. Então, são três livros que foram, de fato, publicados. E já tem mais três no prelo. É só esperando o momento oportuno para começar. E CDs, você tem CDs também, né? De música, né? Cinco CDs. Cinco CDs. Cinco CDs. Dessas trezentas músicas, apenas cinquenta músicas foram editadas em CDs. Ainda tem duzentos e cinquenta que precisam ser mostradas para o povo. Você é um profissional da palavra, né? O que se derrama de palavras aí na sua verve é um negócio impressionante. Graças a Deus. Agora, isso foi antes de tudo. Eu, com quinze anos, acordei uma certa noite lá em casa. Na casa da mamãe e do papai. E fui para a cozinha. Eu tinha um violãozinho muito simples, singelo. E compus a minha primeira música. Essa primeira música só veio ser conhecida quando eu fiz dezoito anos, quando eu comecei a participar de festivais. E aí era Ribeiro do Norte. Era Ceará. Era Alagoas. Era Pernambuco. Era Paraíba. E eu fazia, anualmente, eu era universitário. E fazia aquele circuito de músicas universitárias em toda a região nordeste. Ganhei vários prêmios, vários troféus. Mas eu decidi que ali era só a cachaça. Ali era só o lazer. De fato, eu me formei em economia e jornalismo ao mesmo tempo. Eu ia até perguntar a você como é que surgiu o jornalismo na sua vida, né? Eu fiz jornalismo, terei segundo lugar no vestibular, na antiga Faculdade Heloide Souza. E, ao mesmo tempo, eu fiz economia na UFRN, terei décimo terceiro lugar no vestibular. E fiz as duas concomitantemente. Eu fui um dos últimos alunos da antiga Faculdade Heloide Souza. Na verdade, a minha turma foi a última. Logo em seguida, ela foi encamada pela UFRN. Você chegou a conhecer Heloide Souza? Parece que era de Macaíba, né? Era, mas eu não conheci, não. Não sou tão velho assim. Não aguento esse papo. Você está na adolescência ainda. O Nelson tem realmente uma atividade muito interessante, muito bonita. E eu espero você, agora em 2016, que você seja candidato. Você não pode sair da política. Pessoas do seu nível, do seu quilate, do seu gabarito, não podem estar à margem das coisas que estão acontecendo aí. Porque nós somos culpados, por isso que está acontecendo aí. E nós somos culpados também pela mudança. Espero que você realmente volte para a política. A política precisa de homens como você. E eu espero também que você dê para nós essa sua despedida da gente para o seu conselho. Bom, sobre a questão da política, eu vou ter que convencer primeiro a minha mulher. Minha mulher tem 30 anos. Mas, meu amigo, se você perguntar para a mulher, ela vai dizer não. Não há mulher nenhum mundo que goste que o marido seja político. A minha mulher não gosta nem hoje. Eu tenho meu escritório, minhas três empresas, porque ela gostaria que eu ficasse com ela o tempo todo. E eu tenho que fazer o meio de campo. Não tem coisa melhor do que a minha mulher, do que as nossas mulheres, obviamente. A mulher é a imagem de Deus na Terra. E eu agradeço a Deus por ter me dado a mulher maravilhosa. Meus parabéns. Você é um homem de sorte. E ela também, provavelmente. Nelson, eu vou dar para você a revista de novembro, a informática em revista, agradecendo inclusive a sua presença. Eu vou dar também a você uma caneca do Pocket Jurídico, que é do nosso amigo Adriano Mota. Como beleza. Você vai levar para casa. Muito bem. E uma caneca dos 20 anos da Unidental, presente em sua alegria. E você tem esses segundos finais para se despedir da gente. Apenas agradecer a você, parabenizar novamente pelo programa. Eu só tenho uma reclamação, porque é muito pequeno o tempo. Pô, muito curto. Você é uma pessoa maravilhosa. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Vindo isso de você, eu fico até orgulhoso mesmo. É verdade. E privar da sua amizade é algo incomum. E estar aqui no seu programa é melhor ainda. E falar com todos que estão vendo você pela nossa internet é maravilhoso. Eu só tenho uma reclamação. Deveria ser mais tempo. Porque aqui você traz pessoas que têm muito o que acrescentar. Tem muito o que acrescentar. É verdade. E você falou de conselho. Primeiro, não é conselho. É só uma observação que, de fato, o programa possa passar mais um tempinho para a gente privar dessa conversa maravilhosa com você, ao lado dos técnicos que estão aqui no estúdio, e poder brindar e receber também do cidadão que está nos assistindo coisas boas, porque a gente tem que primar por coisas. O mundo está muito cruel e a gente precisa, de fato, receber coisas ruins, bons, positivos, para que a gente continue a visitar no futuro. Eu acredito. Eu sou um otimista por natureza. Eu também. E parabéns a você pelo programa. Tá bom, querido. Boa sorte. Um abraço. Tchau. Até já. Café da Tarde. Oferecimento. Pegasus. Automação comercial para o varejo, bares, restaurantes e postos de combustíveis. WSO, tecnologia ao seu alcance. Ken Copato. Líder mundial em colchões terapêuticos. Showroom em Natal. Avenida Midas Barros. 2777 Lagoa Nova. T aver já. Tchau. Legenda Adriana Zanotto